MOTUMBACHÉ MOTUMBACHÉ Alupô, minha saudação Peço a licença para entrar na casa de vocês Na vida de vocês Agradeço essa oportunidade E peço o seguinte Gente, procurem se inscrever aí no canal Procurem se inscrever Me derem essa ajuda Me derem o joinha Ou o dislike Que isso vai me ajudar muito Para saber o que eu devo estar procedendo aí Vamos falar das pombagiras Tem muita, muita Misticismo Tem muita mentira Em cima do que falam das pombagiras Gente, pombagira não é puta não Já falei isso em outros vídeos E volto a falar Você que está procurando O amor da tua vida Você que está tentando trazer a pessoa Que você ama de volta Você que está tentando arrumar o amor da tua vida Vou te dizer uma coisa assim Nunca seja ingrata Nunca seja ingrata Porque olha A pior coisa que tem É vocês virem aqui Conseguir o marido de vocês no tambor E depois ir para a igreja Dizer que foi Deus que deu Porque Deus foi o caralho Foi no tambor que vocês conseguiram Não precisa sair por aí Contando aos quatro ventos Que fizeram uma amarração Porque isso aí ninguém fala Mas pelo menos Tenha a humildade de honrar A casa que deu A pessoa com quem você está Tudo aquilo que eu sei Que eu sei fazer Eu venho nesses últimos tempos aí Compartilhando Tentando ensinar Tentando mostrar E mais do que isso Eu venho estendendo uma ponte Para vocês Para nós fazermos aí Um feedback E conseguir resolver os problemas de vocês Pombagira É uma das melhores entidades Que tem para a gente resolver trabalhos E trazer rápido resultado Agora Não vai ser Com uma champanhe Não vai ser Com uma galinha preta Como o pessoal tem aí No misticismo Não vai ser Porque a galinha pode ser de qualquer cor Tendo sangue é o que está valendo Não é a cor das penas que vai mudar Não vai ser Um padê Que vai resolver Se você tiver fé Com um copo d'água Você resolve uma situação Se você tiver fé Com um copo d'água Você resolve uma situação O que eu gostaria De pedir hoje Era Que vocês tivessem mais Respeito com as entidades Principalmente com o Exu E claro Com as pombagiras Porque as pombagiras Elas representam a mulher E não venham vocês Mulheres feministas Não sei o que vim dizer Porque a mulher tem Um lado frágil Um lado sentimental frágil E mais do que isso Diferente do homem A mulher sofre muito mais Na perda de um homem E o símbolo da mulher Na religião Descendente afro Está no corpo De uma pombagira Está na imagem De uma pombagira Não é Não é porque A dona Sete saia Porque a dona Maria Mulambo Que eu ainda esse mês Vou falar com vocês Sobre a Maria Mulambo Não é porque A dama da noite Não é porque A pombagira do cabaré Não Não podemos julgar O livro pela capa Porque você não é Ninguém Mais do que ninguém Para sair falando De uma pessoa Para dizer que ela está com a pombagira Não sei o que Porque você não sabe O quanto você pode precisar Um dia de uma pombagira E às vezes a pombagira Que você está precisando É justamente a que você está julgando Eu tenho um padezinho aqui Com farofa Com dendê Você pode fazer com mel Coloca as frutas Coloca um Como é que se chama As pimentas Coloca um kiwi Uma uva Enfim Faz aquilo que você conseguir Que a tua condição financeira permitir Aonde que eu posso despachar isso? Você pode estar despachando Num cemitério Você pode estar despachando Numa pracinha Você pode estar despachando Numa encruzilhada Até mesmo numa mata Ou na praia Posso ter imagem de pombagira Dentro de casa? Claro que pode Você pode fazer um altar lindo Na tua casa Com pombagira Com exu É claro Tudo que você tiver na sua casa Tem que ser consagrado Preparado Num terreiro E que você trate isso Acender vela Não deixar faltar água As quartinhas Sempre com água Ah, mas exu Toma água Toma Tem vídeos aí Que eu já falei Pra vocês De que Temos que ter cuidado Com aquelas entidades Quando a gente vai se consultar Que tomam uma garrafa Duas, três Às vezes não é entidade não Tá? Não posso julgar Mas às vezes não é entidade Que está tomando Às vezes é igu É, espíritos aí Obsessores Como pode ser às vezes O próprio médium aí Dando uma trapaça Então Servir a bebida De álcool A gente serve Mas é tudo De pouquinho Tá? Tudo de pouquinho Porque o que eles precisam É a essência Pra nos deixar A energia Então Quando vocês forem Fazer uma oferenda Pra pombagira Muito mais Do que seja Pra exu Vocês tenham O capricho Que seja uma coisa Uma louça linda Um alguidar lindo As coisas assim Toquem muito Na cor do vermelho Frutas vermelhas Tá? Pra simbolizar o amor Esses dias eu ia falar De um vídeo Sobre a fruta do amor E o pessoal Andou me escrevendo Que não acharam E não descobriram Gente A fruta do amor É o maracujá Não é a maçã A fruta dos apaixonados É o maracujá Tá? Inclusive Fora Do Brasil Se chama Fruta da paixão Tá? Então É Eu gosto de trabalhar Com as pombagiras Homem pode trabalhar Com pombagira É claro que pode Mulher pode trabalhar Com pombagira Ou com exu Pode Assim como o homem pode Isso não quer dizer nada Agora O teu respeito Com a entidade Isso é que vale Tá? Eu não conto jamais Pra cliente meu Qual a entidade Que eu tô fazendo Os trabalhos Justamente Pra um cliente não Não se atravessar Na frente E querer tratar em casa Cruzar os trabalhos Não dá certo Por isso que eu não conto Tá? Eu já faço muito Em mostrar o trabalho Precisar de alguma coisa Gente Agora Esse mês E mês que vem A gente tá trabalhando Janeiro Já vou avisando Que é o mês Que a gente não tá Pelo terreiro É o mês Que Novembro Dá tempo De nós Fazermos os seus trabalhos Vocês passarem A virada de ano Com a família de vocês Com a pessoa amada De vocês Dá tempo De resolver os problemas Mas daqui Até o Natal Nós temos um bom tempo Aí pra vocês estarem Com a vida de vocês Alinhada E resolvida Tá? Que as Pombas Giras Abençoem a vida de vocês Que vocês tenham Um caminho Na vida De vocês Respeitoso Para com as Pombas Giras Tá? Meu motum baché E que vocês Precisarem Alguma coisa Me escrevam Tô totalmente À disposição Axé Tchau